Oi gente, meu nome é Thayna Couto e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um post super legal utilizando o site Canva, tá? O post que eu vou ensinar é esse daqui, que é um efeito super diferente pra você fazer as suas artes, pra você fazer os seus posts, inclusive está muito em alta, tá? E hoje eu vou ensinar pelo computador porque esse efeito ele ainda não está disponível para ser feito pelo celular, mas quando estiver eu volto aqui e conto pra vocês. E sem mais delongas vamos começar aqui esse vídeo, tá bom? Estou na página inicial do Canva, você vai entrar em canva.com e aí eu vou entrar aqui em post para Instagram. E agora eu vou vir aqui em texto, tá bom? Inserir um título e aí eu vou inserir aqui o conteúdo, no caso vai ser Be Kind Always, tá? Vou aumentar aqui o tamanho, na verdade eu vou deixar no tamanho 44 e vou mudar a fonte também. A fonte eu vou utilizar essa aqui, ó, Horizon, tá? Eu gosto bastante dessa fonte, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a largura, colocar mais aqui no meio. E aí eu vou simplesmente colar esse texto várias vezes, então eu vou dar um espaço, vou colar, dar espaço de novo, colar, ó, quantas vezes forem necessárias. Aqui no caso eu vou aumentar um pouco a largura, ó, vou deixar a largura assim e vou colar de novo, várias e várias vezes. Agora eu vou selecionar aqui e vou colocar mais aqui no meio, vou até aumentar um pouquinho mais a largura aqui e ajustar de um jeito que eu acho que vai ficar legal. Ó, prontinho, ajustei aqui e agora eu vou copiar e colar, vou até mudar a cor aqui para vocês não confundirem, vou colocar aqui um rosa, por exemplo, e eu vou apagar esse texto todo, só vou deixar uma frase, tá? E vou colocar bem em cima aqui do meio, ó, bem em cima um do outro, para ficar bem certinho. E agora esse texto preto aqui eu vou clicar nesses três pontinhos, ó, mais, efeitos e eu vou colocar aqui vazado, tá bom? Vou deixar a espessura 50 mesmo e esse que tá rosa eu vou colocar cor preta, tá? Então, basicamente, é isso. Para a gente colocar aquele efeito, nós temos que salvar esse texto como uma imagem. Então, eu vou vir aqui em baixar, vou deixar PNG mesmo e eu vou selecionar aqui fundo transparente, tá bom? E eu vou baixar. Essa parte do fundo transparente, ela é um efeito pró, somente quem paga o Canva que consegue acessar. Se você não paga o Canva, você vai remover o fundo da sua imagem em um site que se chama remove.bg. Vou linkar aqui nos cards para vocês um tutorial onde eu ensino a remover o fundo, tá? E aí eu vou vir em uploads, vou fazer o upload, ó, dispositivo. Selecionei aqui a imagem, ó, ela está carregando agora. Vocês desconsiderem essa que foi quando eu fiz aquela imagem de teste, essa aqui, tá? E bom, essa aqui é a imagem que eu acabei de subir. Vou vir em adicionar página, tá? E vou vir aqui em fotos. Vou escrever papel amassado, vou pesquisar por papel amassado. E aqui eu vou filtrar por gratuito, para poder mostrar para vocês um papel gratuito. Esse daqui, por exemplo, ó, vou aumentar ele todo, vou deixar bem aqui no meio. E aí eu vou vir em efeitos, tá bom? Eu vou mudar a cor desse papel. Eu acho que vai ficar legal, vai ficar mais bonito. Vou vir aqui nesse duotone, ver tudo. Aqui no caso eu vou até pegar outra cor, para ficar diferente. Vou pegar esse aqui, pomelo, tá? Você pode pegar a cor que você quiser. No outro eu peguei esse blush aqui, tá bom? Ó, vou aplicar e prontinho, tá bom? Agora eu volto aqui em uploads. Vou selecionar essa imagem aqui. Vou colocar ela bem aqui em cima, ó, e aumentar o tamanho dela toda. Vou vir em efeitos. E aqui no caso, gente, você pode até vir novamente em duotone, ó, ver tudo e mudar a cor. Nesta foto aqui, eu usei esse efeito amber, tá? Só que no fundo amarelo, eu acho que esse preto vai ficar melhor mesmo, porque vai chamar mais atenção. Mas você pode mudar a cor do seu também. Então eu vou deixar aqui preto. E aí eu vou vir em liquify, tá bom? Aqui em efeitos mesmo. Então eu vou vir em vertudo. Woobly, que é o que eu mais gosto. Woobly, não sei como é que fala, mas é esse último que aparece aqui. E aí, ó, o efeito já foi aplicado. Eu posso clicar aqui em cima pra poder mexer, ó, deixar mais, deixar menos. Eu posso ajustar do jeito que eu preferir. Posso aumentar também o tamanho ou diminuir o tamanho. Aqui eu acho que o 5 fica legal mesmo. Vou até diminuir aqui um pouquinho o valor. E eu vou aplicar. Basicamente assim que fica o resultado. Deixa eu aumentar aqui a tela pra vocês verem. Fica super legal, fica super bonito, tá bom? Inclusive, quem utiliza o Canva Pro pode vir aqui em elementos e pesquisar por ruído, por exemplo. E colocar alguns ruídos na imagem. Pode pegar esse daqui. Infelizmente, eu não conheço nenhum efeito desse que funcione no Canva gratuito. Mas você pode pegar alguns ruídos aqui, ó. Vou colocar na cor branca. E aí você pode ou aumentar tudo. Deixa eu colocar. Vou aumentar tudo aqui. E vou colocar uma transparência. Pra poder ficar uma arte um pouquinho diferente. Você pode fazer isso também, ó. É bem simples e é bem fácil de fazer, tá? O resultado fica muito bonito. Fica super legal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal. De deixar o seu like. De me seguir lá no Instagram. Arroba Epifania MKT. E caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.